Olá, vamos para mais um vídeo aqui hoje? Aí o foco do vídeo de hoje pessoal vai ser para mostrar para vocês as adênios peladas pessoal que são as adênios, essas adênios que são as mesmas adênios que eu estava vendendo há um tempo atrás e ainda estou vendendo com folhas que são as adênios de semente essas aqui são as adênios que eu resolvi cortar as folhas delas todas para dar um destaque maior nos caldeques delas para vocês estarem vendo melhor ok? Aí essas adênios aqui eu vou ter algumas delas no valor de 20 estilo essas aqui que são as adênios cavalos para cavalos essas duas caixas aqui eu creio que a cliente vai ficar que tem uma cliente que vai ficar com ela que encomendou 12 vasos veja aí essa aqui é a caixinha número 1 veja aí os caldeques das adênios estilo girafa daí tem essa caixinha aqui número 1 com 6 vasos e tem essa outra caixinha aqui número 2 veja aí os portos enxertos girafas aí eu vou ter 20 vasos que a cliente disse que vai querer se ela não quiser vai estar disponível para quem tiver interesse R$20 esses portos enxertos girafas ok? então foi como eu falei eu vou ter adênios peladas no valor de 20 que são aquelas vou ter outras no valor de 25 que são essas aqui e vou ter uma última caixinha lá que são mais graúdas vai estar no valor de R$40 que uma cliente também já escolheu mas eu resolvi mostrar tudo aqui que para mim mostrar num vídeo só pessoal para o mundo inteiro ver é melhor do que eu ficar fazendo videozinho e mostrando no Whatsapp de cada cliente então daí o cliente entra aqui e escolhe a caixinha que ele quer daí tanto faz ele quiser uma caixinha com 6 vasos de adênios girafa para enxerto R$20 eu vou fazer 6 vasos se ele quiser 12 eu faço duas caixas cada caixa tem 12 vasos e vendo com 12 vasos e vendo com 6 vasos a caixinha tanto faz essas aqui também de R$30 tanto faz as de R$40 vai do gosto do cliente aí eu separei aqui mais ou menos de 6 em 6 para vocês escolherem se vocês quiserem pegar a caixinha com 6 ou duas caixinhas para fazer 12 vasos também fique à vontade e também se vocês quiserem fazer o pedido também que nem aqui como aquela caixa é da cliente se a cliente não quiser vai estar disponível mas se você tiver interesse em porte enxerto naquele estilo aqui naquele enxerto ali a R$20 só encomendar comigo que eu trago para vocês ok? mas tem que falar já entrar em contato comigo já pedindo falando eu quero eu já vou te pagar aqui você só me traz aqui você só me traz no dia no dia que você for no local onde elas estão buscar quer dizer aí você me mostra a foto ok? porque eu sempre tenho dessas plantas e tenho dessas aqui veja aí essa aqui é a caixinha número 3 eu vou mostrar só as caixinhas e os caldex aqui para vocês estarem vendo pessoal porque senão o celular não vai suportar a filmagem a gravação todas aí eu acabo não mostrando todas veja aí a caixinha número 3 aqui disponível aqui a R$25 cada vasinho desses veja aí já estão estourando os vasos se sobrar um tempinho eu volto filmando de novo veja aí a caixinha agora a caixinha número 4 veja aí os cavalos todos esfolhados resolvi esfolhar veja aí essa aqui é uma dobrada da caixinha número 4 veja aí a dobrada resolvi esfolhar todas pessoal porque ela deu uma amarelada nas folhas devido ao tempo esses dias atrás frio então antes eu estava selecionando as que estavam com as folhas mais bonitas para estar mandando para vocês mas como elas vão na caixa mesmo amarelar as folhas então eu falei vou cortar todas as folhas aqui e mostrar para o pessoal só os caldex e os galhos então se vocês quiserem com folha eu vou ter as de 20 reais caso batata menor de 20 reais essas que a batata mais graúda vai ser de 25 dependendo de 30 até 40 reais cada uma vai depender da grossura veja aí a caixinha número 5 veja aí show de bola caixinha número 5 vai ter alguns com flores alguns com botões e aqueles ali alguns com botões lá na frente tem alguns com botões e lembrando pessoal os cavalos os portas de cheiro que eu mostrei lá no começo pessoal eu acabei esquecendo de mostrar para vocês pelo meio deles vai plantas dobradas de flores dobradas que eu vi dois vasinhos lá com botões de flores dobradas veja aí essas aqui é 25 reais também que a gente dá interesse veja aí é 25 reais veja aí show de bola a caixinha número 5 e essa daqui é a caixinha número 6 que eu separei já para uma cliente que ela queria esses vasos aqui de 30 reais e esses vasos de 40 reais veja aí os de 40 reais veja que estilo topzera vou ter dois vasos aqui a 40 cada vaso desse aqui a 40 reais veja aí show de bola 40 reais só que a cliente já escolheu pedir para me selecionar para ela esses do valor de 40 e de 30 veja aí essa outra como está um pouco menor mas é uns caldex estiloso veja aí 30 reais esse caixinha número 6 veja esse outro aqui 30 reais caixinha número 6 veja já está estourando o vaso veja aí estourando o vaso essa aqui a outra também 30 reais número 6 topzera formato desse aqui aí eu selecionei esses 6 vasos aqui para ela veja esse aqui já explodi no vaso também 30 reais aí essa caixinha número 6 aqui foi a que eu separei para ela se ela não quiser também vai estar disponível ok agora vamos aqui mostrar a caixinha número 6 não número 5 veja aí os vasinhos vou mostrar para vocês vasinho por vasinho meio que rápido caixinha número 6 veja aí 25 reais cada vasinho desse número 11 o vasinho pessoal veja aí todas esfolhadas veja a quantidade de galho né veja aqui é a caixinha número 6 número 5 quer dizer 25 reais cada vasinho veja com botõezinhos essa aqui é uma simples veja essa daqui ó tortinha com bastante galho show caixinha número 5 25 reais cada vasinho veja aí estão bem mais graúdas as batatas deles né por isso que é a 25 reais né onde o caldex é um pouquinho menor aí eu tento fazer a caixinha a 20 reais a 20 reais cada vaso veja aí essa aqui é a caixinha número 4 ó 25 reais cada vasinho caixinha número 4 ó show veja aqui nessa caixinha número 4 a dobrada que vai ter veja aí bastante galhos ó né veja aí não me pergunte pessoal cores quais que são as dobradas que eu não sei as que dá pra saber são essas aqui ó que tá com o botão que dá pra saber se vai ser dobrada veja aí essa aqui a caixinha número 4 também veja aí botõezinhos também veja aqui mais outro show de bola esse caldex 25 reais cada caldex aqui mas eu só vendo a caixinha pessoal ok a caixinha com 6 ou a caixinha com 12 aí vocês escolhem os números me manda aí se você quiser duas caixinhas vocês me mandam o número aí que eu seleciono as duas caixinhas pessoal e lembrando pessoal é tipo assim eu vou colocar esse vídeo no ar hoje né e à noite eu vou dar uma olhada se tiver algum pedido pessoal aí eu vou falar pra vocês se vocês me mandar aqui a caixinha número tal caixinha número tal né eu vou falar assim amanhã eu vejo direitinho porque às vezes pessoal vocês vão me mandar número e vai ter outros clientes também que vão me mandar número né e aí pra mim como se diz pra mim separar certinho aqueles pedidos dos clientes é melhor eu estar em contato com a planta que nem tipo aqui agora né que nem à noite eu vou estar olhando eu vou estar dentro de casa eu não vou poder voltar aqui de novo no escuro pra separar então eu vou separar no outro dia pros clientes às vezes um cliente só vai separar tipo dois, três clientes vai querer os mesmos números tipo o número três aí dois clientes vai ter aí eu vou ter que selecionar um e de preferência eu seleciono aquele que já sabe mais ou menos o valor do frete né porque às vezes vai entrar cliente novo pedindo pra mim o valor do frete às vezes a transportadora demora pra mim mandar o valor do frete né aí às vezes o que já tem o valor do frete aqui comigo fica mais fácil pra mim negociar ok e sempre você e sempre pessoal eu recomendo pra vocês pessoal quando vocês quiserem fazer pedido comigo né entre em contato comigo pessoal me mandando mensagem que mensagem é mais fácil pra mim responder vocês e também pra mim guardar o pedido porque por áudio além de ser mais complicado pra mim ouvir o áudio e responder pra vocês né responder vocês aí ele como muito espaço no meu celular né que ele tá com pouco aqui que ele já tá usando a memória externa dele né ele tava usando o cartão de memória aí agora o cartão de memória memória encheu eu preciso comprar outro aí tá usando a memória externa do celular né então ele tá travando demais essa aqui é a caixinha número 3 então daí na hora que vocês for fazer o pedido me mande mensagem que é mais fácil de eu ler e responder rápido por áudio não tem que tá abrindo o áudio né respondendo né e é mais complicado então me mande mensagem pra ficar mais fácil porque dependendo do meu áudio às vezes eu nem vou olhar o áudio ouvir o áudio e às vezes mesmo se eu olhar o áudio ouvir o áudio ele vai ficar ali e vai chegar uma hora que o celular vai pedir pra fazer limpeza aí eu vou entrar no lugar dos áudios e vou fazer limpeza e vai acabar limpando aquele áudio que tá com o pedido do cliente e aí depois na hora que eu for separar o pedido né não vai ter como eu achar o pedido do cliente que tá no áudio né por isso que eu prefiro a você peço a vocês me passe o pedido né por mensagem ok veja aí a caixinha número 5 veja os caldex show de bola né pra vocês verem aqui os caldex lá de 40 reais ele tá mais estourando o vaso veja aqui os caldex de 25 show de bola com botõezinhos veja aí com botõezinhos só que esses aqui não dá pra identificar ainda se vai ser dobrada né um bocado delas já tá com botões essas plantas só lembrando essas plantas tem 12 meses de idade a maior parte já tá com botões né outras já caíram botões só que como já caíram né e elas ficam num outro local né que eu tenho que buscar elas num outro local que fica mais ou menos vamos dizer aí mais ou menos é uns 100 quilômetros pra mim e 100 quilômetros pra voltar uns 200 quilômetros então não é sempre que eu vou lá buscar elas então sempre as vezes quando eu vou lá buscar eu trago algumas trago 3 caixas né as vezes trago 2 caixas né que é pra oferecer pra vocês então por isso que eu falo pra vocês se vocês tem interesse não importa enxerto nesse estilo aqui de flores dobradas e simples porque pelo meio vai ter dobradas e simples já já mostro pra vocês aqui então vocês já façam encomenda comigo já entra em contato comigo falando olha eu quero 12 vasos nesse estilo aí dessa girafa com galho só das adênios de semente né aí eu já já separo certinho peço pro meu irmão separar aí eu só vou lá no dia já busco já busco e trago pra vocês né fechou então aí essa aqui essa aqui é a caixinha número 2 veja aí dos portos enxertos ó veja aí são portos enxertos topzera veja aí caixinha número 3 da cliente se ela não quiser vai estar disponível aí pra vocês pessoal veja aí ó ó com botões ó né botões veja aqui um botão essa aqui não tá com botões caixinha número 2 ó veja essa aqui ó 20 reais esses portos enxertos ó veja esse daqui ele já saiu botão e já caiu a flor né então se a gente não marcar a flor a gente não sabe se vai ser dobrada né porque caiu a gente não marcou então não dá pra saber veja aqui o outro aqui ó veja aí com botõezinhos também ó caixinha número 2 6 vasos agora aqui a caixinha número 1 veja aí a caixinha número 1 veja aqui os galhos ó topzera dá pra tá fazendo enxerto porque esses vasos pessoal essas plantas vão crescer pessoal não adianta vocês falar ah não não adianta vocês falar assim é eu vou pagar 20 reais num vasinho desse tamanhinho num porte cheio desse tamanhinho mas não é pessoal vocês tem que pensar lá na frente que se faça essa planta vai crescer na hora que vocês passarem pra um vaso maior ela vai crescer ela não vai ficar assim assim ela tá aqui desse tamanho porque ela tá no vasinho número 11 né e se vocês for ver bem a 20 reais eu tô perdendo dinheiro ainda vender essa planta aqui né que eu deveria passar ela pra um vaso maior um vaso 15 e vender ela mais pra frente ali por uns 40 50 até 60 reais dependendo da flor que nem essa daqui mesmo ó isso aqui mesmo é uma flor dobrada veja aí uma borboleta sentou aqui pessoal é essa é uma flor dobrada e ela vai servir de porta enxerto se o cliente comprar ela é e não querer veja aí e não querer fazer enxerto ele vai ter uma flor dobrada aqui veja a outra aqui flor dobrada da caixinha número 1 veja aqui outra flor dobrada deu pra identificar isso aqui os botõezinhos fraquinhos mas dá pra identificar ok né tá vendo essa caixinha número 1 vai com duas flores dobradas aí vai ser porta enxerto que nem eu falei se a cliente quiser cortar ela corta senão ela deixa pra ver a cor ok veja aqui ó tá vendo uma dobrada top veja aqui o outro pote enxerto veja aí show de bola top aqui também né mais uma aqui essa aqui é de flor singela né vermelha então pessoal é o recado tá dado né quem tiver interesse entre em contato comigo no meu whatsapp que nem sempre eu tô postando vídeos réus né com essas plantas aqui vídeos réus né stories lá aí os clientes aí as pessoas entram em contato comigo pelo mensageiro mas pelo mensageiro é eu quase não olho o mensageiro pedidos é só no meu whatsapp né e pra ver que não tem catálogo e pra ver né as plantas que eu tenho disponível tem que entrar no meu canal né meu canal doutor da roda do desastre Pio Cruz que aí vai saber as flores que eu tenho disponível veja aqui vamos ali embaixo pessoal mostrar é alguns enxertos que eu fiz nesses caldex aqui nesses nessas adênios girafas pra vocês verem a evolução que elas estão agora que nem eu ofereci pra vocês elas um tempo atrás aí a os enxertos coqueirinhos a 50 a 60 agora pessoal ele já mudou o valor eu já mudei eles de vaso como eu já mudei elas de vaso os enxertos então os enxertos agora não vai ser mais 50 nem 60 pessoal né já agregou substrato agregou é já agregou mais é como é que se diz substrato vaso maior né mais adubo né ela vai crescer mais veja aí as mudinhas aqui as mudinhas de arábico né e as mudinhas ali das adênios castelo segunda geração né e aqui as adênios que eu chamo elas de lombriga que era adênio do seu Gabriel falar no seu Gabriel é pessoal entre lá no canal dele pra dar uma força lá porque esse dia eu não conversei com ele mas entre lá no canal dele lá pra dar uma força pra ele lá ok ele tá pretendendo entrar no ramo aí de de vendedor de rosa deserto mas ele tá meio desanimadão porque o pessoal não tá se inscrevendo no canal mas é que nem eu falo pra ele pra ele se inscrever no canal dele ele tem que postar muitos vídeos veja aqui pessoal a evolução dos enxertos coqueirinhos veja aí os enxertos aqui da L25 veja aí os enxertos da L25 é é estão menorzinhos só que porém pessoal já mudei ele de vaso ó veja aí agora esse enxerto pessoal não vai ser mais aquele valor que eu tava falando quando ele estiver no ponto ideal pra vender a 50, 60 pessoal esses enxertos já vai ser mais por isso que eu falo pra vocês na hora que eu oferecer um enxerto pessoal no valor menor vocês comprem pessoal porque depois ele não vai ficar mais naquele valor veja aqui esses outros aqui ó o enxerto da já no vaso 15 o enxerto da 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 minha asa branca veja aí uma vermelha que tem um leve tom de branco nas bordas veja aí veja aí todos os brotinhos já vindo botões ó a hora que essa planta aqui evoluir mais que eu vou deixar ela evoluir mais né abrir flor principalmente se abrir a flor aqui pessoal ela já não vai ser mais 50 nem 60 pessoal essa planta já vai já subiu o valor né veja aí ó ó substrato novo substrato novo aqui tem tem aqui dentro desse substrato pessoal eu misturei super simples lá embaixo dele tem na lateral aqui por baixo do substrato tem é o meu adubo orgânico que eu fiz aqui que ele já tá curtindo há um ano pessoal o adubo orgânico que eu fiz a base de borra de café casca de banana seca casca de ovo triturada né carvão e se eu não me engano carvão se eu não me engano tem calcário também no meio veja aí ele tá aqui embaixo enterrado depois eu mostro pra vocês ali pessoal né esse adubo orgânico que eu fiz né que ele já tá curtindo há um ano pessoal curtindo há um ano né porque não adianta nada você fazer esse tipo de adubo né e usar ele com um mês assim eu tenho um mês ainda dá mas o ideal é a gente deixar ele curtir bem pessoal curtir bem pra ele fermentar bem pra na hora que a gente jogar na planta não dar reação né porque adubo orgânico às vezes a gente tem que deixar ele se decompor um pouco né pra na hora que a gente for usar ele ele tá bem curtido né bem pra ele não soltar gases na raiz porque a partir da hora que a gente joga um adubo que ele não tá bem bem curtido né a primeira reação dele é soltar gases ali embaixo se ele estiver enterrado ele vai soltar os gases aqui nas raiz e aí vai como é que fala vai dar problema nas raiz né ele vai queimar as raiz então por isso que o ideal é a gente fazer um adubo orgânico né principalmente matéria orgânica né deixar ela fermentar bem né antes da gente jogar no substrato né antes da gente colocar na planta né então fica a dica aí pra vocês então eu vou ter ó não sei se vocês vão tá vendo lá onde tá as plantas lá aqueles balde tá vendo aqueles balde que eu fiz o pé da bancada lá onde eu tô colocando as plantas pra filmar é aqueles balde que tá o adubo orgânico que eu fiz a base de borra de café casca de banana seca casca de ovos né e acho que tem um outro ingrediente que eu acabei esquecendo pessoal né então aí tem que tá bem curtido ali eu deixei um ano é porque eu esqueci ali também eu quase não tinha tempo eu mudei pra cá né quase não tinha tempo também pra tramexer neles aí agora eu resolvi mexer agora ele tá show de bola o adubo tá no ponto ideal pra tá pra tá é colocando aqui nas plantas e ele é um adubinho pessoal que se for pra mim vender aqui agora pessoal pra vocês ele o quilo dele pessoal vai tá saindo a 50 reais cada um quilo desse adubo orgânico que eu fiz porque pra começar ele já ficou um ano ali curtindo né pessoal ele tá topzera né se ele fosse um adubo mais novo ali de um mês né ele estaria ali valendo ali mais ou menos ali cada um quilo 20 reais mas como agora ele tá bem curtido tá bem top mesmo ele vai tá valendo a 50 reais cada um quilo dele mas eu não vou vender porque ele é pra mim o meu uso aqui né veja aqui os enxertos da jabuticaba veja aqui enxerto das variegata aqui show de bola veja aqui os botões né esse daqui eu tô deixando evoluir mais aqui esse daqui é o enxerto da minha é da minha mercúrio e vamos finalizar o vídeo aqui pessoal vamos finalizar o vídeo dando mais uma andada aqui no meu guard aqui que agora tá show de bola pessoal todas as plantas já estão emitindo botões veja aqui ó veja isso aqui essa aqui que eu repliquei o galho né clonei o galho quatro galhos veja que show de bola aqui eu vou ter um enxerto aqui que uma cliente me pediu um enxerto da explosão de sangue veja aí explosão de sangue já é enxerto pequeno mas esse enxerto aqui ele já tá avaliado mais ou menos num 110 reais né é que nem eu falo pra vocês pessoal os enxertos funcionam assim as minhas vendas né se eu ofereço um enxerto tipo esse aqui a 110 reais pessoal se você pegar um ou dois enxertos né mais ou menos que custe 110 ele vai cair pra 100 reais pessoal eu dou desconto de 10 reais em cima do enxerto a partir que você pega dois veja aí enxerto do abobrão aqui veja show de bola esse enxerto do abobrão dois aqui eu creio que eu tenho dois disponível enxerto da L25 aqui né a minha uva negra pessoal uva negra né que eu chamo ela a flor dela dá um roxo um roxo escuro veja aí vou ter esse enxerto aqui topzera essa outra aqui também é do abobrão mas esse aqui não vai estar à venda talvez eu vendo talvez não né aqui veja aqui a coloração dela como que mudou pessoal da minha L25 LM5 né veja aí show e vamos finalizar o vídeo pessoal que o vídeo já ficou muito longo vamos ali veja aí a floração arábico todas floridas aqui então pessoal beijo beijo abraço abraço fique com Deus e até um próximo vídeo essa vagem aqui tá difícil de de tá no ponto a vagem aqui que um lado dela vai ser pro seu Gabriel outro lado vai ser pra mim plantar da arábico né com o cruzamento de flores de obeso de flores escuras aqui ó né show de bola fechou tchau tchau tchau